A outra técnica que não vai te tornar referência na enfermagem obstétrica é puxo dirigido. Porque puxo dirigido não faz sentido no parto. Porque puxo dirigido, você só tá estimulando a mulher fazer uma força daquilo que ela não tem vontade. E o puxo dirigido, ele é horrível, né? A gente coage a mulher fazer uma força. Então, não precisa entrar naquele desespero do força, 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 força. E a mulher perde até o ar. Ou força de cocô, aquele cocô mais duro que você... Gente, é horrível. Não dá pra gente comparar cocô com bebê. Outra coisa é que perino é diferente, né? Então, perino anterior é vagina, porino posterior é ânus. Então, a força do cocô é perino posterior. Ela precisa fazer força no perino anterior. São locais diferentes. Então, a gente tem que ajudar a mulher a ter consciência corporal de onde é a vagina. E não é no força, força, força. E o força, 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 muitas vezes a gente tá agredindo a mulher.